O Google Stadia é conhecido como um projeto que não deu muito certo. Anunciado do ano passado e com muita expectativa por ser a primeira plataforma de streaming de jogos que a gente ia ter com grande acesso, as nossas expectativas estavam altas. O Google prometeu muitas coisas, prometeu 4K, 60 quadros, ia rodar de boas, ia ter um modo gratuito, você podia jogar com a família, podia compartilhar conta, podia dar coisa pros seus amigos, ia ser uma plataforma, um serviço incrível. Pelo menos esse era o marketing. Quem acompanha aqui a Central sabe que na verdade o Google Stadia foi um monte de mentiras, não tinha recursos, era uma porcaria e até hoje tá indo como um serviço horrível que não vale a pena o seu dinheiro. Lançando com apenas 22 jogos, com certeza você não tinha opção e cara, as opções que você tinha, além de não serem muitas, ainda rodavam mal. Agora galera, a gente não sabia que os caras mentiram tanto a ponto de em novos jogos de lançamento que era o alvo do marketing deles, eles também estavam mentindo na capacidade do serviço. Porque galera, quem fala com vocês é o Lionel Central. E agora eu acho que vou mostrar pra vocês essa notícia que, cara, é simples. O Google Stadia utilizou o Doom Eternal pra fazer um marketing que não vai rodar em 4K nativo, 4K real, vai ser lindo, vai ser foda. A gente se juntou com a galera da Bethesda aqui da ID e vai rodar super bem e agora acabou de ser confirmado pelos próprios desenvolvedores de Doom Eternal que não, Doom Eternal não vai rodar em 4K real no Stadia. Cara, nem no marketing principal do jogo, né, do serviço, da plataforma, os caras conseguem falar a realidade, velho. É muita mentira. Não, e eles usaram esse jogo específico da Bethesda pra fazer o marketing em cima do Stadia, né? Isso que é o mais impressionante, era o jogo que eles sempre falavam nas conferências, nas apresentações. E agora a gente fica com aquele gostinho, né, de, pô, vocês estão falando que vão lançar o Stadia pra poder ser a melhor plataforma, onde você vai jogar a melhor versão, que você não precisa de um console porque você vai jogar melhor no Stadia. E aí simplesmente não é? Vocês mentem? Aí fica meio complicado, né? E como você disse, é um jogo lançamento, né? Isso que é o mais impressionante. Exato, as mentiras do Stadia não param, eu pensava que só tinha mentira no lançamento, mas não. Tá tendo mentira até hoje. É uma vergonha que o Google tá passando, tá? Uma vergonha desgraçada que assim, eu teria dó. E a Bethesda se juntou aí agora, né? A Bethesda se juntando aí, dando mãozinhas. Cara, é impressionante. É a Sweet Little Lies do Todd Howard, as mentirinhas do Todd Howard. Você vai entender essa história por completo, a gente vai passar as informações, mas antes de mais nada, eu só convido você que tá assistindo o vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E galera, o Stadia você já conhece, né? O serviço de streaming do Google que prometia ser o Netflix dos games. Você paga uma assinatura mensal e você vai lá e consegue jogar os seus jogos por streaming, como se fosse um Netflix. Você aperta o botão e aí você não vai ter um console ou um PC poderoso que vai rodar o jogo, não. O jogo vai rodar lá dos servidores do Google e as informações e as imagens vão ser transmitidas pra você. E aí você só joga com um controlezinho. Então a promessa era muito legal. Na verdade, streaming promete ainda ser o futuro dos jogos, dependendo da internet, não é mesmo? Sim. Você vai poder jogar no celular, em televisões, não vai precisar de consoles. O Xbox tá fazendo um serviço muito legal, que é o xCloud. O NVIDIA GeForce Now também tá indo muito bem. E o Stadia era o primeiro a ser lançado, né? Então a expectativa tava muito alta. Agora já é lanterna, né? É, agora já é lanterninha, já tá indo pra sessão de rebaixamento. Por quê? Muitas mentiras, né? O serviço não entregou o que prometia. É um serviço que você tem que pagar a assinatura e ainda comprar os jogos dentro da assinatura, entendeu? Então você tem que pagar duas vezes. Não roda bem. Um monte de mentiras no lançamento que eles prometeram, né? Que ia rodar em 4K, prometeram que ia ter modo família, conquistas, tudo isso. Não tinha nada no lançamento. Então os caras mentiram. Falaram, não, a gente vai adicionar esse recurso ao longo dos meses. Mas vocês já pagaram, né? Vocês já deram o dinheiro. Agora a gente lança quando a gente quiser. Obrigado. É engraçado, né? Na hora de cobrar é na hora, mas na hora de entregar é só daqui a alguns meses, né? Então assim, é uma safadeza desgraçada. Agora, uma das maiores safadezas que a gente tá vendo é uma safadeza recente do 4K. Galera, um dos marketings principais do Stadia é que ele ia rodar tudo, quase tudo em 4K. Porque veja bem, você não vai estar usando um console ou um PC que precisa ser atualizado de tempos em tempos. Não. Pelo fato de você estar pagando pela assinatura do Stadia, o Google vai rodar nos super mega servidores, as mega máquinas deles lá nos Estados Unidos, os jogos na melhor resolução possível. Sabe? 60 quadros, 4K, a melhor capacidade gráfica. Porque eles prometeram até que a indústria dos games ia mudar devido a eles. Porque, porra, os desenvolvedores podiam fazer gráficos ilimitados. Porque o Google ia rodar tudo, né? Quer uma comparação, Leon, pra ficar bem claro pra galera? O PlayStation 4 Pro, sabe quantos Teraflops tem? 4.2. O Xbox One X, que é o console mais forte atualmente, porque não lançou ainda a próxima geração, tem 6. Sabe quanto o Stadia falou que ia ter? Mais de 10. 10.7. Ou seja, é quase o dobro, é um pouquinho menos ali do dobro do Xbox One X. Claro que agora a próxima geração vai vir com 12, né? Mas ainda assim o Stadia tem tipo o dobro do X e o X já roda os jogos 4K nativo. Então, por que não está rodando, né? Tem alguma coisa errada aí? Exato, com essa premissa de que o Stadia tem 10 Teraflops, mano, é quase 3 PlayStation 4 Pro, um em cima do outro e não dá os gráficos do Stadia. Então a galera pensou, uau, vai rodar bem pra caralho. Aí chega agora o lançamento e a gente viu um monte de jogo que não rodou bem. A gente vai mostrar pra vocês os exemplos. Mas, cara, o mais impressionante agora é o Doom Eternal. Porque na conferência do Google Stadia na GDC 2019, foi falado que não. O novo Doom Eternal vai rodar em 4K, 60 quadros. Nós nos juntamos com os desenvolvedores pra formar aqui esse jogo de tiro que é super rápido, super violento, que vai rodar super bem no Stadia. E aí recentemente foi confirmado que não, não vai ser. Olha só, confira os momentos em que foi anunciado que ele ia rodar no Stadia com a melhor resolução possível. Dá uma olhada nas imagens oficiais das promessas deles, hein? E aí recentemente, a gente vai estar trazendo a partir do Doom Eternal para Stadia. E é gostoso de anunciar que o game será capaz de rodar na verdadeira 4K resolução, com HDR color, no Timo, 60 fps. Olha só, na apresentação do Google, eles prometeram que Doom Eternal ia rodar em 4K, verdadeiro, com HDR nativo e 60 quadros por segundo. Se a gente tá falando em outra língua pra você, basicamente é, hoje em dia, muitos jogos falam que estão rodando em 4K, mas não é um 4K verdadeiro. O jogo está sendo renderizado em uma resolução, por exemplo, 1080, 2000 e poucos. 1800, 1440, aí ele estica a imagem, né? Aí o que acontece, o console ou o televisor estica a imagem pra deixar uma resolução de 4K, mas você vai poder perceber que vai ter borrão, vai ter quadradinhos na tela, porque aquela não é a resolução nativa, o jogo não está sendo processado em 4K. E o Steirer prometeu que o jogo ia ser processado, ia ser 4K nativo, real, o jogo já ia estar rodando desde o zero em 4K com 60 quadros. E aí, recentemente, foi confirmada pela própria ID, né? A desenvolvedora do Doom Eternal, que não é bem assim. Olha só, nas especificações aqui e informações técnicas, é dito que Xbox One X, Doom Eternal vai rodar no Xbox One X com um upsample para 4K vindo de 1800p a 60 quadros por segundo. Ou seja, o jogo está sendo processado em 1800p e ele está sendo esticado para 4K, ok? Beleza, ok. Playstation 4 Pro, mesma coisa, ele vai ser upscale para 4K vindo de uma resolução 1440p a 60 quadros. 2.5K. Exato, ou seja, está pegando ali e está esticando a tela. Beleza, até aí, show, ó, Xbox One e o Xbox One S, que é o Xbox original do lançamento, né? Ó, ele vai lançar em 1080p a 60 quadros. Vai ser esticado também, esticado de 900p. Playstation 4 vai rodar a 1080p a 60 quadros no ativo, sem ser esticado. E aí a gente chega no Stadia. Porra, pensando assim, né? Se o Stadia tem 10 Teraflops, se o Stadia é tão fodão, ele vai rodar. 8K, 200K, né? Todos os K, né? Aí você vê aqui, ó. Aqui no Stadia é dito que Doom Eternal vai rodar no Stadia em 1080p a 60 quadros em telas HD. E aqui, ó, em telas 4K, ele será esticado a 2160p, vindo de uma resolução de 1800p em 60 quadros. Ou seja, o jogo não vai rodar em 4K nativo. Pelo contrário, ele está sofrendo um upscale de 1800p. E o pior é que você compara isso com o Xbox One X, ele está tendo a mesma resolução de um console, cara. Vocês têm noção que o Xbox One X, que tem quase metade da capacidade do Stadia, está rodando na mesma resolução do Stadia, que foi marquetado. Esse aqui foi jogo marquetado pelo Stadia, que ia rodar com os gráficos incríveis. Os caras nem conseguiram entregar isso. O Google e a ID falaram que iam rodar 4K nativo. Se eles falassem, ó, vai rodar 4K upscale, a gente não estaria fazendo esse vídeo. Porque eles não estariam mentindo, mas eles mentiram. E eu já sei o que vai acontecendo, né, Léo? Que o Google vai fazer a mesma coisa que fez aí recentemente com outros jogos. Falando o quê? Botando a culpa no desenvolvedor. Falando que, ah, vocês são totalmente culpados porque vocês não fizeram o jogo, não fizeram o port decente pro Stadia rodar em 4K nativo. Sinceramente, na minha opinião, eu acho que a culpa é dos dois. Não tem essa de culpa só da empresa que fez o jogo, e só do Google que está fazendo a publicação dele. Porque nas apresentações do Google, ninguém colocou uma arma na cabeça do cara do Google pra falar que era 4K nativo. Ninguém prometeu que era 4K a 60 e forçou eles a fazerem isso. O marketing está ali, vocês prometeram, vocês não estão cumprindo. Vocês são obrigados a fazer as empresas a rodar isso. Vamos pegar um exemplo aqui bem simples, Léo. O Phil Spencer, quando anunciou o Xbox One X, ele disse exatamente isso aqui, ó. Todos os nossos jogos first party vão rodar 4K. Ele falou que todos os jogos iam rodar 4K. E caso as outras empresas queiram colocar os jogos 4K no nosso console, fiquem à vontade. Foi isso que ele falou. O Google não. O Google falou que todos os jogos, independente se é meu, se é de outra empresa, irão rodar 4K a 60 no Stadia. E aí que eles se ferram. Porque você não pode botar a mão no fogo por todo mundo. Se a empresa não fizer, quem prometeu foi vocês. A plataforma é de vocês. Vocês estão cobrando. Vocês estão recebendo por isso. Então não importa. Vocês que se virem com a ID, se vocês acham que eles são culpados, vocês têm que fazer eles rodar 4K nativo, comprometerem ponto final. Não tem essa. E eu não consigo entender até agora como que a galera não foi pedir o reembolso disso. E processar o Google, não sei. Porque, cara, isso aqui é uma propaganda enganosa na cara dura. Isso é um falso marketing nojento. A galera está comprando produtos. Você não está recebendo o que foi prometido. Olha só. O Phil Harrison, ele que é o vice-presidente e general manager do Google, postou no Twitter. Sim, todos os jogos. Olha só, de novo. Todos os jogos no lançamento vão suportar 4K no Stadia. Nós fizemos o design do Stadia para permitir 4K a 60 quadros. E queremos que todos os jogos rodem a 4K a 60 quadros. Algumas vezes, por razões artísticas, um jogo pode rodar em 4K a 30 frames. Mas o Stadia sempre vai streamar em 4K a 60. Ou seja, mentiu na cara dura. Mentiu. Prometeu que ia e não ia. Sabe por quê? Porque a gente tem diversos casos aqui de jogos que não estão rodando. Não estão rodando. Olha só. Esse aqui é ridículo. Esse aqui é ridículo. Final Fantasy XV, galera. Final Fantasy XV. Deixa eu ver. Até que ano que foi lançado aqui? Final Fantasy XV. Exatamente. Novembro de 2016. Aporra, esse jogo tem quase 4 anos. Final Fantasy XV está rodando no Stadia a 1080 a 30 quadros. Mano, se você jogar no Xbox One X ou no PlayStation 4 Pro, você roda melhor que no Stadia. Então, resumindo, você jogando no Stadia, você joga não a pior versão, mas você roda uma versão muito ruim. É isso. Você roda uma versão mais baixa, velho. Como assim? Um jogo de anos atrás rodando em 1080, 30 quadros? Nem 60, cara. Nem 60. Nem 60. Velho, eu acho que se bobear o Xbox original de lançamento, deve rodar melhor que essa porra. Não, não. O original eu tenho aqui. Eu joguei, acho que é upscale de 900p o Final Fantasy no Xbox original. Mas no PlayStation... No PlayStation, no PlayStation deve ser 1080 a 30, o padrãozão. Mano, mas como pode? Como pode? O Metro Exodus está rodando no Stadia em 4K. Está nativo. Olha só. Vamos falar de um exemplo em que o Stadia cumpriu o que prometeu. Metro Exodus lançou no Stadia. Está rodando em 4K nativo. Beleza. Bonitão. Só que aí você compara com o Xbox One X. O Xbox One X está rodando o Metro melhor que o Stadia pelo fato de, por o Stadia estar rodando por internet, às vezes tem perda de pacote. E aí você vê que as imagens ficam um pouco serrilhadas. Uma coisa que não rola no Xbox. É o problema da tecnologia, né? Tipo, com o tempo vai melhorar. Mas a gente ainda tem essa barreira da internet junto. Então o Google é tão ambicioso que ele está na frente ali da tecnologia que a gente tem hoje, mano, também. E mesmo quando ele consegue entregar o que ele prometeu, ele não entrega tão bem, porque vale ainda mais a pena você ter um Xbox One X para poder fazer isso. Não, e vamos comparar aqui em questão de preço. Beleza, você vai ter que pagar pelo console. Quanto que está na gringa aí? 300 dólares, 400 dólares. Aqui no Brasil, uns 2 mil reais um Xbox One X. Mas ainda assim você vai jogar melhor, velho. E ainda no Stadia você vai ter que comprar o jogo da mesma forma. Então, sei lá, mano. Não sei se vale muito a pena você jogar o Stadia. E aí a gente só está falando de gráficos, a gente só está falando de resolução. Ainda tem aquele caso que rolou que o Borderlands 3 lançou no Stadia, só que ele lançou uma versão desatualizada. Mano, quando ele lançou no Stadia no final do ano, em dezembro, foi descoberto que a versão do Borderlands era de outubro. Ou seja, a galera que estava jogando no Stadia estava jogando uma versão bugada de meses atrás, simplesmente pelo fato que era a versão do Stadia. Não tinha as DLCs, né? Não tinha DLC, não tinha conteúdo, não tinha fixe de bugs. Veio atualizações no jogo normal, nas plataformas padrões ali. E daí o Stadia lança uma versão que não tinha essas atualizações. Não faz sentido. E aí o caso lá do NBA, que estava rolando um loading no Stadia. O Stadia estava atualizando, vocês acreditam? Você abriu o NBA e aí do nada apareceu lá, atualizando o jogo. Mas porra, você está jogando no Stadia, velho, servidores do Google, o que você vai atualizar o jogo? Eu não tenho o que atualizar. E já é para ele só rodar, entendeu? Então assim, o Stadia, cara, é uma brincadeira de mau gosto, é uma piada. Agora, os caras mentiram tanto, mas tanto, a ponto de prometer 4K nativo, lá na GVC, junto com a galera do Doom Eternal, junto com a galera da Bethesda. E aí chega agora o lançamento do Doom, o jogo não está em 4K, é muito vergonhoso. Ainda mais, eu acho mais vergonhoso ainda, não pelo fato da mentira, mas pelo fato da porra do Xbox, que o Stadia comparou. Ele falou, não, porque a gente tem duas vezes mais poderoso quase que o Xbox One X. O Xbox One X, que é metade do seu poder, está reproduzindo a mesma qualidade que você. E aí, sabe o que vai acontecer aqui, Wett? Vai ser o caso do Metro Exodus. O Stadia e o Xbox estão rodando na mesma resolução, só que vai ser melhor jogar no X, porque no Xbox você não tem aquela questão da internet. Não vai ter perda de pacote, não vai ficar borrada a imagem, entendeu? Então assim, é uma vergonha, cara, é uma vergonha. Vocês tentaram pagar de gostosão para cima dos consoles, e agora, quando chega o lançamento, porque a gente vê que vocês mentiram, e que os consoles vão rodar melhor. É uma vergonha, eu teria muita vergonha. Se eu fosse a galera do Google, nossa, mano, não sei em que buraco eu ia me esconder. Mas você está falando de vergonha, e a gente sabe que eles têm vergonha, porque teve uma publicação oficial do Stadia no Twitter, que eles deletaram, não sei se tu lembra. Que diz o seguinte, ó. E aí lançou, a gente sabe o que aconteceu, né? O Red Dead Redemption não estava em 4K, e eles deletaram essa publicação. Então sim, eles sabem, eles sabem que eles estão mentindo, eles sabem que eles estão passando vergonha, e eles têm vergonha disso. Só que agora, já lançou. E aí eu te pergunto, Lionel, você ainda acredita que é possível do Google desistir do Stadia? Eu acredito que sim. Porque num vídeo recente aí, a gente mostrou pra vocês uma lista, tem até um site que mostra todos os sites, aplicativos, produtos, que o Google já cancelou, já desistiu. E, mano, o Stadia pode ser mais um. Pro Google desistir disso aqui, é dois toques, cara. É muito fácil pro Google desistir do jeito que tá indo. A diferença é que eles têm ali o monopólio, por exemplo, do YouTube, mas eles não conseguem ter o monopólio de games com uma Xbox consolidada, com a Sony consolidada, a Nintendo, até a Nintendo, cara, é consolidada, e o Google vai ter que bater de frente com todas elas, GeForce Now agora também, xCloud. Então assim, eles têm concorrência, essa é a diferença, pra eles desistir é dois toques. Exato, e do jeito que tá indo, eles não tão conseguindo convencer ninguém, não não tem nenhum consumidor que leva a proposta a sério. Tem sim, eu vi uns vídeos da galera hateando a gente, porque a gente fala mal do Stadia. Tem fanboy do Stadia. Não, fantástico. E o legal é que tem fanboy no Stadia aqui no Brasil, que não tem Stadia, né? Não tem Stadia no Brasil, os caras tão fanboyando. Fantástico, velho. Eu até tava vendo no Twitter lá, que tem já o Stadia a mil grau, cara. Olha só que incrível, velho. Os caras já tão fazendo aí, ó. Só não põe muita fé na sua página aí não, galera, porque é aquela coisa. O Google gosta de matar os projetos dele, então assim, eu acho que não vai durar muito tempo só as páginas não, né? Mas quem sou eu pra falar disso, né? Eu só sei que, honestamente, eu quero saber a opinião de vocês em relação a mais essas mentiras do Stadia, a mais essas vergonhas que o Google tá passando. E, honestamente, tá na hora deles darem um upgrade no jogo deles, né? Tava na hora deles começarem a investir menos em marketing e mais em serviço, né? Que tal vocês prometer menos e entregar mais, né? Fica aí a dica pra vocês, beleza? De qualquer maneira, deixe sua opinião nos comentários, bora rebater sobre streaming de jogos e o Stadia, beleza? Não esquece também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade do canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Tchau, tchau.